Um play, o que tem que fazer? É, eu percebi que câmera lenta ajudou, hein? Vou comprar um Gatorade aqui de novo. Achei maneiro. Que aumenta a parada de câmera lenta, se eu não me engano. Amigão. Um Gatorade aí, por favor. Pois é, cara. Eu saí do carro achando que eu podia... Porque o cara que eu ia atrás, que eu tava perseguindo, saiu do carro. Caiu fora do carro por causa da porrada. Eu achei que podia matar ele, terminar o serviço, entende? Agora esse carro aqui não é o mesmo. Vamos ver. Ah, que pariu. Caralho. Porrada, porrada, porrada. Joga ele pra fora. Porrada, porrada, porrada. Ah, caralho. Ah, perda. Entendemos. Pode falar. Parece que você arranjou os inimigos. Talvez muitos. Prepare-se pra enfrentar alguns problemas... Ei, precisamos de mais alguns aqui. Deixa comigo. Precisamos de todos os mercenários disponíveis. Eu juro que essa cruz foi sem querer, viu, gente? Foi muito sem querer. Ele está correndo. O alvo está aberto. Como assim, correndo? Aff, velho. Eu saí do carro sem querer, bicho. Puta, que bicho burro. Camaro, vem aqui, Camaro. Você viu que conseguiu levantar o carro com o meu corpo? Vai, sai daí. Cacete. Porra, consegui fazer alguma coisa, hein? Oh, merda. Anda. Olha o cara, velho. Está ali embaixo. Sai, sai. Tira ele da pista, vai. Nossa, velho. Pega ele. Opa. Algo aconteceu aqui, hein? Então, o cara caiu fora do carro, está vendo? Teoricamente, esse cara vai ter que matar. Vai, caralho. Vai, 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 vai. Morre, 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 morre. Ah, morreu, filha da puta. Pujo, 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 pujo. Ah, uma rampa, cara. Uma rampa, uma rampa, uma rampa. Estou aqui, eliminou o cara. Eu fiz uma rampa. Está na foda, foda, foda demais, cara. Uh, caralho, velho. Essa foi punk, hein? Nossa, onde ele foi parar? Merda, Brasil. Merda. Ah, que maneiro, cara. Essa foi espetacular. Por favor, espero elogios de vocês, tá? Só isso que eu espero. No mínimo, elogios. Ah, não, o cara está aqui ainda. Ah, não, 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 não. Atenção, esse cara é esperto. O pau está pulido. Tudo bem, escuta. Vamos ter que desistir. Delice, delice. Que maneiro. Sem mais transferências de prisão. Essa foi punk, hein? Agora, eu preciso encontrar uma forma de entrar na prisão. E fica a carca